Você sabe que dia é hoje? Como você sabe, é um dia comemorativo para várias profissões, né? Dia do professor, dia do médico, dia do bombeiro. Hoje é dia do padre. Quem é o padre? Você já parou para se perguntar sobre isso? O padre é aquele que conduz as pessoas para Deus. Coisa difícil, né? Porque até para a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que continuar conectada com Deus. Então, esse profissional é um profissional que tem desafios materiais e desafios não materiais. Ele tem que continuar conectado com Deus. Quais são os fatores que podem abalar, atrapalhar ou mesmo impedir essa conexão? Desafios relacionados à própria maneira humana de lidar com as adversidades. O padre é aquele profissional que é chamado a ter uma enorme elasticidade emocional. De manhã, ele está celebrando exéquias, consolando parentes que perderam um ente querido. À tarde, ele está atualizando o livro de tombos da paróquia e, com certeza, esse não é um momento muito tranquilo. À noite, ele está celebrando núpcias e falando da alegria da vida a dois. Pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Assim, o dentista está só se ocupando de dente o dia inteiro. O psicólogo está só se ocupando de problema o dia inteiro. O médico dentro da sua especialidade daquilo. O padre, ele é chamado a fazer coisas que vão de A a Z. Então, assim, não é um ofício simples. Outro ponto que atrapalha essa comunhão ininterrupta com Deus é a dificuldade de fraternidade eclesial. É muito difícil ter amizades próximas. Acaba que o ambiente acaba sendo um pouco competente. Outro dia eu ri muito ouvindo um sacerdote falando assim vigário, nem tê-lo, nem sê-lo. Então, a solidão é uma marca, infelizmente, é uma marca da vida eclesial. Lógico que eu estou generalizando, tem padres que socializam, que têm amigos, mas eu estou falando assim, do que chega para mim aqui como especialista em tratar desse público. Então, essa solidão é um fator bem importante quando a gente examina as dificuldades da vida eclesial. O padre é alguém que recebe os perdidos. O que existe de mais sagrado num templo, disse Miguel de Unamuno, é o fato de ser o lugar onde se vai chorar em comum. Um miserê cantado em coro por uma multidão açoitada pelo destino vale tanto quanto uma filosofia. Então, assim, é aquela pessoa que vai fazer essa acolhida. E, ao fazer essa acolhida, ele recebe pedidos absurdos, coisas que o seminário teológico não ensinou ele a fazer. Vou ler um trecho aqui de Rubem Alves, o sapo que queria ser príncipe. O telefone toca, de um lado da linha. É o reverendo? Perguntara-lhe a voz feminina. Sim, respondeu Solene, como convém a um servo de Deus? Aqui é do hospital. Tem uma perna aqui pra ser enterrada. Será que o senhor pode vir buscar ela com sua Kombi? A mocinha não podia imaginar o estrago que suas inocentes palavras poderiam fazer no orgulho de alguém. E aí o Rubem Alves, ele sai reclamando, né, que ele não estudou filosofia, teologia e tantas outras ias pra enterrar uma perna. E é isso, né, o dia-a-dia do padre é um dia-a-dia bastante exigente. E nesse dia-a-dia exigente, ele tem que cuidar pra que o ativismo dele não se perca do sagrado. Porque quando esse ativismo se perde do sagrado, a gente tem aí o burnout, a depressão, né. O padre também tem crise de fé. Nesse mesmo livro que eu mostrei há pouco, o Rubem Alves fala que a coisa mais tocante da existência é uma vida sem sentido. E aí ele dá, como exemplo, um castigo usado nos presídios da Sibéria. Os presos têm apenas que passar todo o tempo que estão acordados enchendo uma piscina e esvaziando a mesma piscina. E aquilo é uma atividade que enlouquece, porque é uma atividade sem sentido. Então, assim, quando um padre, que é um ser humano como nós, passa por crises de fé, que nós também passamos, é um momento bem difícil, porque ele tem que estar cheio de uma coisa da qual ele eventualmente se esvaziou, né. Às vezes, quando recebo padres numa crise muito profunda de fé e sem forças pra pregar, tomo a liberdade como leiga de dizer assim, padre, imagine que lá na sua palestra, na sua homilia, existe um lugar vazio, reservado pro senhor mesmo, né. Pregue pro senhor, seja canal pra si mesmo. Como diz Agostinho, por vocês eu sou pastor, com vocês eu sou ovelha. Quantas vezes a pessoa precisa da pregação que ela mesma profere. E por fim, uma alegria caminhar com tantos padres que há uns 15 anos me dão a honra de estar com eles. Eu acho que esse é o primeiro dia do padre. Eu tô com o filho doente, tô impossibilitada de estar na rua. Então, acho que esse é o primeiro dia do padre em mais de 10 anos que eu não estou entre os padres. E por isso tô gravando esse vídeo, pra parabenizar meus amigos, meus pacientes, meus ex-pacientes, as pessoas que eu já tive em formação, né. A psicologia é a área que caminha de mãos dadas com a vida sacerdotal, porque transforma a culpa em significados. E ajuda o padre a compreender que a sua solitude é uma conquista e que o deserto pode sim ser um lugar muito fértil. Feliz dia do padre! Feliz dia do padre!